Se você tá de quarentena, entediado, não sabe o que fazer, ou melhor, o que jogar, né? A Ubisoft vai dar um jeito nisso pra você através de Assassin's Creed Odyssey. Meu, é, tem evento novo e eu tenho certeza que você vai passar um tempo nele. Cola mais! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Odyssey e uma novidade bacana pro mês de abril. A Ubisoft anunciou o evento Encontros Épicos Diários, pra você que talvez tenha deixado passar aí algum mercenário malaca safado pra trás, né? Ou mesmo algum navio, nos eventos que geralmente acontecem toda terça no jogo. Galera, são 35 dias, 5 semanas, né? Começando hoje, dia 7 de abril, até dia 11 de maio, onde todos os dias um novo evento de caça aos mercenários ou navios estarão disponíveis e, claro, vão te beneficiar com pedras, oricalcos, né? E dinheiro também. Claro, XP, óbvio, que vem junto. Nem preciso dizer, né? Que a recompensa em oricalco no total vai ser cavalar, meu, não é mesmo? E isso é incrível pra você que ainda busca uma peça bacana vendida toda terça lá no Salão do Sargon. E por falar em peça, tá aí uma ótima oportunidade também pra conseguir equipamentos épicos únicos no jogo, com excelentes atributos que vão ser dropados desses malacas que você vai aterrorizar no evento. A primeira mercenária da lista se chama Yaeira, a superadora. Ela está de posse do Torso Épico de Nome, vestido de expedição da Yaeira, que possui também atributos interessantes, né? Pra quem tá montando uma build da classe caçador. É claro que eu fui lá também trocar uma ideia, né? Pronto! Pessoal, matando essa mulher, matando essa mercenária, eu ganhei 61 oricalco. Vejam só, eu comecei, né, com 92 e depois do nosso encontro maravilhoso, Eu voltei aqui na loja do Sargon e tô com 153, ou seja, 61 oricalco a mais depois que derrotei. Galera, serão 35 dias. Se a quantidade for a mesma por mercenário, né, em navio, serão mais de 2.100 oricalcos ganhos no total ao final do evento. Vocês têm ideia? Itens da loja do Sargon? Vocês vão comprar o Sargon e levar o homem pra casa. Enfim, bora se divertir. A Ubisoft já fez esse tipo de evento antes e trazê-lo de novo, né? Eu acho bem legal. Espero de verdade que eles continuem dando suporte pra Odyssey até o lançamento do novo jogo, que, ó, meu, cai entre nós, na real, tá demorando, hein, Ubisoft? Pô, olha a galera aqui com sede, velho! Escuta nóis! Anuncia esse jogo, pelo amor de qualquer coisa, meu! Até lá, a gente fica, assim, no Odyssey. Não tem problema. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando. O link tá na descrição também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus